Muitas pessoas que estão nessa área dos NFTs estão também com o investimento de entender que no futuro essas áreas podem valer mais, né? Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. NFTs, termo em inglês que significa tokens não fungíveis, não substituíveis. Essa foi a ferramenta que o cinema brasiliense utilizou para bancar uma produção local. Eu, Pedro Pontes, âncora do Revista Brasil da Rádio Nacional, conversei com Tiago Foreste, diretor do filme NF Trade, sobre essa nova modalidade de financiamento. O curta-metragem, dirigido por Tiago, revela em oito minutos a história de uma negociação comercial num sítio, onde o protagonista é um produtor de hortaliças orgânicas que adora vender a produção por moedas não convencionais. Ouça o nosso podcast e você vai entender direitinho esse tipo de certificado de autenticidade para bens digitais. E eu te pergunto uma coisa, Tiago. Com essa nova modalidade de financiamento, os cifrões apareceram, né? E acabaram levando o filme, né? O filme que você dirigiu ao Festival de Cinema de Brasília. Explica pra gente esse sucesso cultural e artístico, né? E financeiro direitinho para os nossos ouvintes em todo o país, por favor. Como é que você conseguiu elaborar esse curta, né? FN Trade, contando essa história. Bom, Pedro, o curta é uma história bem simples, né? Que narra uma negociação feita entre um produtor de hortaliças orgânicas e um cliente. E ele tenta negociar berinjelas e beterrabas por meio de moedas digitais, né? Então, e o curta tem uma pegada um pouco de humor, assim, sobre essa questão. Pra fazer a gente refletir um pouco sobre o valor que a gente atribui às coisas, né? E, assim, com essa chegada também das moedas digitais, né? Do valor que o dinheiro tem, da perda de valor, às vezes, também do dinheiro convencional frente a outras moedas. Até que eles chegam nessa negociação e eles começam a negociar artes digitais, né? Que é uma possibilidade também, que é o sistema de trocas, né? De você poder trocar alguma coisa por uma arte. E aí a negociação vai avançando até que ele envolve a filha dele, que tem mais obras de arte do que ele. E, no fim, ele consegue negociar duas caixas de berinjela e beterrabas por uma florzinha digital do Renato Mol, que é um artista aqui de Brasília, né? Amigo meu. E o Curta, ele teve essa pretensão de divulgar também os artistas locais, né? Então, todos os artistas que são citados no filme, eles existem, trabalham com NFTs. Estão dentro dessa lógica dos tokens não fungíveis, né? E estão explorando, assim, essas possibilidades aí. Agora, me diz uma coisa, Tiago. Esse teu Curta tem quantos minutos de projeção? Ele é um Curta de oito minutos. Oito minutos. Então, é bem curtinho mesmo, né? Um Curta muito bem enxugado. E ele foi muito bem aceito pelo público, né? Que, inclusive, pode assistir o filme gratuitamente. É, o filme já está disponível na internet. Quem quiser procurar, digita NFTrade no YouTube. É, basta botar o quê? NFTrade no YouTube? É, é bom colocar Curta ou filme, sabe? Porque existe uma plataforma que chama NFTrade. A gente não sabia, mas é uma plataforma que negocia tokens digitais, né? Então, quem quiser assistir o Curta, digita no YouTube. NFTrade e filme. Agora, me diz uma coisa. Como é que você conseguiu, no filme, deve ser explicado isso, como você já me falou, né? De um produtor rural. E me diz uma coisa. Como é que as pessoas hoje... Hoje nós sabemos que vários artistas têm utilizado essa nova ferramenta para bancar as suas produções. Sejam produções de um show, de uma peça teatral, de um filme, como você dirigiu, enfim, qualquer manifestação cultural. Agora, na prática, como isso funciona, né? Porque a gente fala assim, há um token, né? Que é tokens digitais não fugíveis, que são insubstituíveis. Mas eles não são insubstituíveis em termos do direcionamento, né? Porque, na realidade, você investe num NFT que é diferente, claro, de um Bitcoin, né? E de vários outros tokens, vamos dizer assim, utilitários. Mas os NFTs, eles também, eles são... Na realidade, quando você investe num NFT, você está investindo em moeda, não? É, a lógica é muito parecida, Pedro. Porque, assim, qual que é a grande revolução que tem por trás disso, né? É a tecnologia do blockchain. Isso realmente é revolucionário. As moedas dependem muito, né? Depende muito dos NFTs e as moedas, depende muito para saber se é realmente confiável ou não. Mas a tecnologia em si, ela é revolucionária, né? Que é o blockchain, que ele traz uma novidade para esse mundo digital. É uma novidade que não existia até então, que é você ter um item único na internet. Então, antigamente, sei lá, o JPEG, que é um arquivo de imagem, isso poderia ser reproduzido infinitamente, né? E o blockchain, o que ele faz? Ele é um contrato digital dizendo que você é dono daquele pedaço de arte, ou daquele JPEG. Certo. Então, essa é a novidade que eu acho que vai tomar o mundo aí nos próximos anos, né? E é algo que me despertou um pouco para essa narrativa desse filme, né? Que a gente está diante de algo revolucionário, que é trazer escassez para o mundo digital. Isso é realmente novo, assim, né? Isso vai resolver problemas em diversas esferas, né? Principalmente em termos de direitos autorais, né? Exatamente. Por isso que a arte é engraçada, porque ela sempre chega antes nas coisas, né? Acho que a arte, por ter esse caráter maleável e revolucionário, ela está sempre antes. Mas o blockchain vai ser usado para praticamente tudo, né? Claro, mas a arte sempre está na frente, porque a arte tem o papel de expressar, de manifestar o mundo, né? A realidade cotidiana. Então, ela pega um fato que está ocorrendo nesse momento e manifesta isso para o público e em várias. Tem a possibilidade, uma possibilidade que outros setores não têm. Ou seja, ela pode manifestar aquele fato de várias maneiras, de várias formas, com várias interpretações. E o mais interessante nisso tudo é que ela não tem a pretensão de tentar te convencer de nada. Ela expressa aquilo que está ocorrendo e permite que o público interprete da maneira que ele quer, né? Exatamente. É, eu digo que ela chega antes também pelo caráter de experimentação também, né? As pessoas estão mais dispostas a experimentar isso. O filme, ele até faz um pouco, um comentário, né? Sobre crédito de carbono, por exemplo. É uma coisa que poderia já estar funcionando, né? Uma coisa que poderia estar circulando de uma forma mais intensa, por meio de NFTs. Mas quem chega primeiro são os artistas que estão dispostos a colocar lá suas obras, né? Que estão dispostos a oferecer para o público algo diferente. E eu acho que isso que é interessante a gente notar, né? É uma tecnologia, eu acho que é interessante a gente perceber isso. Que é uma tecnologia que nos próximos anos vai mudar a nossa vida profundamente. E quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que quem experimentou isso primeiro foram os artistas, né? Então, esse filme foi uma forma também de prestar um tributo, né? A esses artistas que trabalham com isso aqui em Brasília, que estão desenvolvendo, estão explorando essa tecnologia, né? E foi uma forma de homenagem a isso, né? Eu não sou um grande conhecedor, assim, sobre essa tecnologia, sobre o blockchain. Eu me interesso por conversas, né? Por amigos e tal. E como artista, como cineasta, eu tento expressar isso por meio de uma narrativa. E, enfim, esse filme é um pouco isso. É expressar algo que eu tenho ouvido falar muito. Tenho, de certa forma, participado em conversas, né? Estudado um pouco. Bem, mas de qualquer forma, para que o ouvinte entenda melhor a nossa conversa e também como foi feito, como foi produzido esse filme, os tokens digitais criptografados, né? Que são esses NFTs, eles são comercializados através de uma moeda virtual, a Tezos, né? Que também é citada no filme, não é isso? E eu quero saber o seguinte. Toda a produção, por exemplo, do NF Trade, que é o curta, que está presente no Festival de Cinema de Brasília. Aliás, é a 51ª edição, né? Do festival, não é isso? Isso. E me diz uma coisa. Todo mundo conseguiu ser pago e tudo conseguiu ser produzido com esses tokens? É porque, assim, isso vai ficar online eternamente, né? Aham. Eu acho que é uma discussão que eu tenho com algumas pessoas, assim, de que a gente abriu essa lojinha dentro da plataforma Tezos, colocou os nossos tokens lá do filme. Aham. O filme eu investi do meu bolso mesmo, eu produzi com dinheiro próprio e coloquei lá. E a gente já conseguiu vender, a gente já vendeu cinco tokens já, né? Que dá... A gente tem, acho que, 20 dólares vendidos já de NFTs. É pouco, eu acho que ainda pode melhorar, mas é um negócio que vai ficar lá eternamente, né? Perfeito. Eternamente vai ficar lá. Então, eu acho que vai ficar muito atrelado à minha carreira também. Então, eu não pretendo parar de produzir, pretendo continuar produzindo cinema, arte em geral. E esses tokens vão estar lá. E as pessoas que compram um token digital, que compram um NFT, elas têm uma lógica de investimento também, né? Aham. E isso tem a ver com o mercado de arte. É como você comprar um quadro de um artista que está começando e depois de um tempo esse quadro vai valer muito mais, né? Então, essa lógica que sempre existiu no mundo da azar, ela está sendo transferida para esse universo do NFT. Então... E como a obra, ela é perene, né? Ela vai permanecer nessa ferramenta digital, você pode investir nessa obra a qualquer momento e contribuir com essa produção, é claro. É, exatamente. Em qualquer tempo, né? É, exatamente. Quem entrar na plataforma, quem assistiu o filme, ao final do filme tem um QR Code onde você entra na nossa loja, né? Perfeito. E aí você pode comprar o seu token digital. E esse token, ele pode ser renegociado no futuro, né? Então, a gente tem uma proposta de valor lá, que é... Por exemplo, a gente tem um token para cada uma das pessoas que participou. Então, o diretor de fotografia tem um token, o diretor de arte tem um token, o ator tem outros, né? Então, quem quiser comprar, por exemplo, o token do Wellington Abreu, que foi ator, o filme, ele vai comprar por 10 pesos. Então, daqui a 20, 30 anos, né? Digamos que o Wellington esteja já trabalhando aí em grandes produções nacionais, né? Um ator famoso, né? Um ator famoso, né? Trabalhando na Netflix e tudo mais. Aí, como é que esse token vai valer mais? Então, as pessoas vão poder negociar por um outro valor. Ou seja, tem token para todos os bolsos, né? Isso é que é importante. Hoje você pode contribuir, talvez, com, sei lá, 2, 3, 4, 5 dólares. Amanhã você vai ter que contribuir, no mínimo, com 50 e assim sucessivamente. É, e eu acho que é uma lógica que não é muito da contribuição, assim, sabe, Pedro? É mais uma lógica do investimento mesmo. É. É diferente do... Acho que, assim, claro que as pessoas contribuem porque querem ver o artista, né? Probrezinho e tal. Mas eu acho que muitas pessoas que estão nessa área dos NFTs estão também com um investimento de entender que, no futuro, essas artes podem valer mais, né? É, como você comprar uma obra de arte, né? Você compra hoje uma obra de arte de um artista plástico que é desconhecido, mas você aposta no talento dele e daqui a pouco ele se torna, daqui a 10, 15 anos, ele se torna um artista extremamente valorizado. E você tem uma obra-prima dentro de casa que vale uma fortuna. Tiago Floreste, olha, foi um prazer enorme tê-lo aqui no Revista Brasil. Parabéns pela sua ousadia, né? E pela inovação de produzir um curta-metragem contando exatamente, né? Passando isso para o público, essa nova ferramenta, né? Para bancar não só as produções, né? Do cinema, dos filmes, mas, enfim, qualquer manifestação cultural ou não, né? Mas que é uma nova forma de você investir e, quem sabe, no futuro, ter o lucro que você um dia sonhou ter. Tá certo, Tiago? Muitíssimo obrigado, parabéns. Muito obrigado. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho